Placa de vídeo processador e hardware na terabyte, parceiro. Comprar lá, links na descrição. Porra, baratinho, maluco. Atefatos brilhosos e estranhos no meio dos seus jogos, o driver parou de responder sem aparente explicação. Seu monitor não dá vídeo de jeito nenhum. Assistência técnica e reparo de placas de vídeos, placas-mães, notebooks e componentes de hardware em geral na GTEC, informático, orçamento sem compromisso e links na descrição. O crack é igual ao João 1010, só vem para roubar, matar e destruir. Fuge da claqueagem e compre já sua licença o Windows original no site da GVG Mall. Links na descrição. E agora, Messi! Impressionante! A proteção não também, até o momento de agora, não parece? Correu na oportunidade! Leão Messi! A proteção não tem visto! Dona accommod替a! Ah! 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 Você pode apagar! Vamos lá. Fala galera, meu nome é Rodrigo, vocês estão no canal Rodrigo Baltar, canal que mais cresce no Brasil. Pessoal, vamos testar aqui o FIFA 13, cara, o último FIFA feito com a Impact Engine, foi a Engine usada antes da Ignite, que iniciou no FIFA 14. A gente vai dar uma olhada aqui nesse, porque esse aqui é a última evolução, desde lá do FIFA 10, 11, 12, o FIFA 13 foi o último jogo. E a gente vai dar uma olhada nele aqui, como é que é, depois eu vou testar também o 16, que é o último na Ignite, que foi no 14, o 15 e o 16. E a Frostbite, né, foi em 17, 18, 19. Quem sabe, né, os caras não tenham, sei lá, tido a brilhante ideia de acabar com a Frostbite no FIFA agora, né. Então vamos dar uma olhada aqui. E uma coisa que eu achei sensacional aqui, cara, olha essa porra. Vamos só botar aqui, depois a gente volta. O Fluminense, cara, era todo licenciado. Flamengo também, isso aí é o Léo Moura. Vamos só dar uma olhadinha aqui, não vou jogar com esses times, não. Mas olha aqui. Time do Flusão campeão, Cavalieri, Wallace, Gumb, Leandro Eusebio, tem dois brasileirão os dois. Carlinhos, um dos melhores laterais que eu vi jogar. Edinho, eu não gostava muito não. Jean, jogava muita bola, depois foi pro Palmeiras hoje eu não sei onde tá. Wellington, nem ideia. Thiago Neves, Fred, Ricardo Berna, Digão, Carleto, Valente. Cediguinho, porra, soltava o cotovelo. Wagner, Sobis, Matheus Carvalho. Matheus Carvalho que tá até hoje. Marco Júnior é melhor que Dybala. Samuel, Clever, Martinúcio. Caralho. Wellington Carvalho. Michel e Raigor. Pedro Flamengo ali eu não posso mexer, mas Felipe, Léo Moura. Ramon, Cáceres, Renato Abreu, Negeba, Wagner Love. Tomás. Bom, vamos escolher um time maneiro aqui pra gente jogar o FIFA e comentar. Vamos na Inglaterra aqui. Eu vou jogar com o Tottenham. Tottenham vamos jogar contra um outro time maneiro. da Itália. Quem que tava bem, né? Vamos jogar contra a Ilve de Turim. Tá bom, o Nobre Mendigo ali, ó. O Nobre Mendigo. Os uniformes do Tottenham. Os uniformes da Ilve. Botar o Rosinha mesmo. E o time... Não, tem um, tem um, tem um cara aqui que eu quero que vocês vejam aqui no meu time do Spurs. Ele não tá. Gat Bale. Zigurtson, Olho de Cobra. Defoe. Eu vou botar o Zigurtson, Olho de Cobra. No lugar do Lennon. Esse Lennon é aquele brasileiro, cara? Não. Caralho, goleirão. Friddle, maluco. Vai entrar ele. Olha quem tá aqui. Dempsey. Ih, também tem o Adebayor aqui. Eu vou deixar o Adebayor. Olha que maneiro. E o Friddle, maluco. Friddle é um dos melhores goleiros que eu vi. Até porra, Lohrige. Vai bancar. Até hoje, cara. Então, além disso, né? Ser maneiro, tem os outros jogadores. Vamos aqui nas opções de jogos. Vamos ver os estádios. Wembley, que foi demolido, né? Veltz Arena. Stamford Bridge. Estadion Europa. Estadion 23. Veladrome. Eu gosto muito de jogar em estádio olímpico, cara. Vamos jogar nesse estádio olímpico aqui. O jogo vai ser 22 horas. Vamos botar uma... Vamos botar uma chuva. Aqui pra ver se fica maneiro. Gramado padrão. Desgaste aleatório. O jogo lento. E a bola. E a bola. Vamos botar... Oito minutos. Oito minutos. Tá bom. E detalhe, eu tenho algumas paradas aqui que eu acho que ainda estão configuradas. Ó. Câmera. Configurada. Sliders configurados, ó. Não, os sliders não eram esses aqui, não. Vamos botar no padrão aqui. Se eu não... Caraco, leis. Vamos botar aqui... Vigilares pelo menos. 50. Aceleração 45. Pra não ficar muito longe da realidade, né? Do que era o jogo. 50. E 45. Beleza. Então vamos lá jogar. E vamos ver... Como é que era aqui o FIFA. Cara, eu... Já acho os movimentos... Do jogador correndo mais naturais. Ó, cara. Ó. É ou não é mais natural? Do que o do FIFA 18, cara. Do que o do FIFA 19. Vamos ver, né? Porra, não. Thiago Leifert, maluco. A Debaiozzi. Good show de cobra. Aí, o time do... Era pica, mané. O time do... Técnico André Vila... Vídeas boas. Então vamos lá. Ó, o Dempsey aí. Ó, vamos ver os controles. Gerenciamento de time, opção. Ó, uma parada que tinha é que eles tiraram do jogo. Ó, isso aqui. Controle de brilho, maluco. Eles tiraram do jogo essa porra, esses merda. Vamos lá. Controles... Controles... Ó, tá tudo manual já, ó. Tudo manual. Então vamos lá. Então vamos lá. A primeira coisa que a gente já percebe no jogo, é como a bola rola mais naturalmente. Parecida até com a do Pro Evolution, né? Bora, caralho. Ó, o Nobemendigo. Perdeu o Nobemendigo. Caralho, Dempsey parou de jogar, né, maluco. Ai, caralho. Ó, alguns movimentos... O jogador desliza muito, né? Também. Ih, caralho. Alguns movimentos... Olha como é que o cara olha pra bola. Ó, ó, ó. Todo mundo olhando pra bola ali, os outros caras. Ó, ó, ó como é que o cara vem olhando pra bola. Não é? Não é? Ó o Fredo. Caralho, o Fredo agarrava demais, maluco. Walker. Segura o seu olho de cobra. Parker. Ó o Dempsey. Linda bola, garoto. Tá vendo? Às vezes o jogo não precisa nem ser tão real. Não precisa nem ser tão real os movimentos. Ah, não quero copiar o movimento da realidade. Mas que fique uma parada bonita e fluida, entendeu? Não fique aquela coisa mal feita do FIFA. E outra coisa, aquela coisa do jogador correr sem olhar pra bola, isso começou na Ignite. Não foi na Frostbite, não. Na Frostbite... Caralho, os caras são fodas. Na Frostbite eles importaram todos os movimentos. E essa porra não é mentira. Porque eu vi o cara da... O maluco que é programador da EA falando numa live que a EA fez isso. A EA... Alguém me passou o canal do cara aí. E o cara realmente falou que a EA importou os movimentos. Falou assim, a gente só cria... A parada é realmente nova quando é necessário. Então... Caralho, a bola! A bola parou ali bizarramente. Mas tá chovendo. Ele tentou fazer o cruzamento e não conseguiu. Olha o Dempsey. Porra, pertenhante. Caralho, Juventus tava fodida nessa época. E time morto. Ô Vidal. Não, o Vidal era bom de bola. Bora, Frido! Foi corajoso, Thiago. Tem goleiro que fica preso embaixo das tragas. Ai, caralho. Eu não lembro como é que são os dribles aqui. Acho que tem que segurar o botão pra fazer. Chegando firme da marcação. Pirlo. Passe no pé. Eita, caralho! E tá no... Acho que tá no lendário também. Não vi essa porra. Olha lá, o cara olhando pra bola. Olha o Frido olhando pra bola. Olha lá, olha lá, olha lá. Caralho. Maluco. Outra coisa. Você sente o peso dos jogadores. Mas não é igual. Ai, filho. Era pra você ter ido direto, né? Olho de cobra. Pirlo. Tá vendo como a puxada de bola do cara é muito irreal, assim? Ele girando ao redor da bola. Porque é mais fácil, né, cara? Isso facilita muito a jogabilidade. Ó, olha a animação do cara tocando e correndo. Vamos dar um instant replay aqui, ó. Como é que é? É o quadrado que muda? Olha o instant replay aqui. Vamos lá. Não sei como é que tira essa porra ocultar. Olha o cara olhando pra bola. Olha aqui, olha aqui. Olha o cara que vai receber a bola, ó. Ó. Olha ele olhando pra bola, ó. Ó, 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 ó. 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 Dominou, levantou a cabeça. Ó, dominou, levantou a cabeça. Ó. Ó, tocou. Ó a bola quicando que maneira, cara. Ó, dominou. Olha o cara olhando, ó. Ó, olhando, ó. Dominou, levantou a cabeça, ó. Porra, cara. Caralho, e aí? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, cara. Conserta essa porra. Ou então a Konami, cara. Ou então a Konami, cara. Enfia um 360 no Pro Evolution. Pelo amor de Deus, filho. Pelo amor de Deus. Enfia a porra do 360 no jogo. Foda-se se não é real, cara. Você tem que conseguir controlar o boneco. Entendeu? Caralho. É muito tempo tentando fazer a parada que não tá dando certo. Então tenta fazer uma parada irreal também. Caralho, essa porra é videogame, não é realidade. Não é? Não precisa ser tão real assim. Tem que ser bem feito. Maneiro. Ó o Asamu. Um dos caras que mais sofreram o racismo na história do futebol na Alemanha. Caralho, o telefone tá tocando aqui. Cara, sábado aqui em casa, maluco. É uma porra. Aqui no Rio de Janeiro tem uma lei que você não pode proibir telemarketing. Porque telemarketing dá emprego aqui no Rio de Janeiro. Aí fica uma porrada de robô ligando pra cá o dia inteiro. Sandro. Que ele tenta se desmarcar. Sandro. Ai caralho, errei. E outra coisa. Você jogar com controle manual aqui, cara. É muito maneiro, cara. É muito maneiro. Se esse jogo aqui tivesse um gráfico atualizado, atualizado, hoje em dia, se esses caras tivessem polido esse engine aqui, porra, em vez de trocar, devia ser mais difícil de programar. Devia ser muito mais difícil de programar. Geralmente é por isso que eles trocam, né? Ou então chegou no limite. Ai, filho da puta. Pô, também é um gol assim ontem. Também é um gol assim hoje. Diovinco. Olha o Friddle. Porra, elogiei tanto o Friddle. Friddle fez essa merda aí. Vamos lá, Dempsey. Então, se esse jogo aqui tivesse um gráfico maneiro de hoje em dia, Pô, seria, seria, porra, você pega o Pro Evolution, por exemplo, e bota uma jogabilidade mais parecida com essa aqui. Ai, caralho. É difícil você jogar. Eu tô muito acostumado, muito desacostumado. Depois eu vou fazer uma partida com o FIFA 16 também, pra gente ver. E com o FIFA 2019, né? Que faz tanto tempo que eu não jogo. Cara, esse FIFA aqui, eu joguei por quase 500 horas, cara. Quase 500 horas. E eu jogava ele, basicamente, contra os meus amigos online, do trabalho. Só isso. Praticamente só joguei... Ah, não, eu joguei também o Ultimate Team nesse aqui. Ou eu fui no 12. Agora eu já nem lembro mais também. Eu acho que eu jogava esse aqui contra o maluco do trabalho. Só. Só. Ó, a gente chegava em casa, maluco, entrava na porra do FIFA e jogava contra. Era muito maneiro, cara. Era muito maneiro. Ó o Bale. Deixa eu ver como é que são os dribles aqui nessa porra. Ó, se você apertar aqui, ele... É, você tem que segurar o botão de trás e fazer... Vertongue. Vertongue. Sandro. Dempsey. Que isso, Dempsey. Deixou o maluco sem pai nem mãe. Segura o som. Zigu do Solho de Cobra. Lançou no Dempsey. Olha a corrida do cara, maluco. Olha a corrida do cara como é maneira, cara. Caralho, maluco. Ô, Iei. Pelo amor de Deus, Iei. Conserta esse jogo, filho. Ô, Konami. Pelo amor de Deus. Ó o cara tocando e correndo. Que maneiro que é. Ó o cara pedindo a bola ali. Bora, Dempsey. Porra, Walker. Porra, era pra eu ter dado só um toquinho no canto, né? Caralho. Olha o Dempsey. Dá no AD maior. Ó o Gareth Bale. Porra, Gareth Bale. Cara, o Gareth Bale parece um macacão branco do Sekiro, mano. Não parece? Giovinco. Azamoa. Ah, não. Não é esse. Acho que não é esse. É esse Azamoa, sim. Filho da puta. Olha o fluido, maluco. Caralho, olha aí, ó. Porra, se eu descobrir que dá pra jogar essa porra aqui... É uma pica, hein, cara. Pena que não tem o Raul. Nessa época aqui eu ficava igual o louco nos fóruns da EA. Falando, filho, bota a porra do campeonato da Arábia no jogo. Bota o campeonato da Arábia no jogo. Os caras já tinham a licença do Raul. Por que não botavam o Raul no jogo, cara? Sem clube. Caralho, no FIFA acontecia umas coisas. O FIFA... O Sidorff tava no Milan aqui. Tinha a face do Sidorff. 2014 ele foi pro Botafogo e ficou sem face. Ficou sem face. Meu caralho, não é possível, cara. Bota a porra da face do Sidorff. O Sidorff parecia uma pantera, cara. Era muito bizarro. É, cara, por que não deixou a face do cara que tava antes? Eu acho que tem que ter a face do jogador, mas não precisa ser igual a esses caras que ficam... Ai, porra, o cabelo do Neymar atualizou. Os caras não atualizam o cabelo do Neymar. Linda, garoto. Linda, garoto. Vila lá em cima. Zigudo, sou de cobra. Parker. Olha o Dempsey controlando as jogadas aqui no meio. Bora, Dempsey. Bora, Dempsey. Tá igualzinho, porra. Enseiradeira maluca. A Soekoto. Ó, a Soekoto. Outro cara que eu jogava muito do... De Camarões. Olha o cruzamento! Ó o Buffa. Caralho, minha mão tá suando pra cacete, mano. Ai, caralho, errei. Ih, caralho. Beile, Gareth Beile. Dá na Debaio aí, filho? A Debaio jogou até no Real Madrid, maluco. Cara, eu lembro uma época... Que eu falei assim, porra, vou voltar a ver os jogos do Real Madrid. Porque... Eu podia até ter botado, né, o Parma aqui pra gente ver o Crespo. Esse aqui foi o último ano do Crespo no jogo. Esquecido lá no Parma. Com nota 76, sei lá. Aí o nego fala assim... Ah, mas aí o cara tava velho, caralho. Você não pode pegar um cara que é Fifa 100, brother? Um cara que é Fifa 100? Sai que é Fifa 100, né? Não, se você não sai, procura o que é Fifa 100. E colocar uma nota 76 no cara, né? Pô, é colocar a finalização do Crespo 78, né, filho? Não dá pra você fazer isso. E é isso que a EA faz. Ah, o Crespo tava velho. Não, o Crespo tinha 34 anos nessa época aqui. Bora, Deba. Porra, errei o Dribble, cara. Errei o Dibble, a Dibragem. Não, olha o buraco na zaga, cara. Todo mundo viu que o cara ia dar aí. E o que eu tava falando antes, hein, do... Esqueci, já esqueci o que eu tava falando. Antes do Crespo. Bagrette Bailey. Ai, caralho, passa, filho. Ah, os caras tão cansados já. Ó a Deba. Ó a Deba. Ó a Deba. Porra, A Deba, que demora tanto, cara? Ah, que o Real Madrid ia... Tava as notícias, né, que o Real Madrid tava procurando alguém pro lugar do... Não sei se era do Higuaín. Hum, não lembro, cara, de quem. Que se machucou, alguma porra assim. E eles pensaram em contratar o Crespo. Não sei se foi nessa época aqui ou antes, né. Foi na época do Adebayor. Eles pensaram em contratar o Crespo. Só que o Crespo pediu... Porra, pediu um contrato de dois anos. E o Real Madrid só queria um contrato de um ano. Aí acabou que não foi. Falei, caralho, o Crespo no Real Madrid... Ia ser uma pica, hein. Ia ser uma pica. Então vamos lá, já que a gente já jogou aqui, vamos botar o Crespo agora. Vamos... Não, o Crespo já saiu aqui. Porra, que pena, cara. Que pena, eu gostava de jogar com esse time aqui. Então vamos ver se a gente consegue jogar com o... Com o Cassano, cara. Olha o time da Inter. Olha o time da Inter, maluco. Olha o time da Inter. Zanetti, Samuel, Cambiasso também, Monstro, Schneider... Schneider, Palácio... Não, eu não gosto do Palácio. Sorry, Palácio. Mas vai entrar aqui o nosso Gandhi. Cassano. Olha o Felipe Coutinho, cara. Felipe Coutinho, maluco. Tem gente aí que não sabe o que o Felipe Coutinho jogou. Vamos jogar, vamos botar ele aqui. Foda-se. Vai jogar lá na ponta, Felipe Coutinho. Kivu, lateral, Stankovic. Caralho, olha aí. Vamos lá. Opções de jogo. Não, não gosto de jogo à noite, cara. Lá no San Siro. Então vamos lá ver o Cassanão. Diego Milito. E também ver o Fred, né? Olha o Fred ali. Olha o Coutinho. Não deve nem ter a face, né? Depois a gente tenta ver aqui se o Coutinho... Caralho, o Fred era foda nesse jogo, mano. O Fred era foda nesse jogo. Samuel. Samuel. O Samuel já tá com... Felipe Coutinho. Ah, não. Felipe Coutinho. Gargano. Olha o Gargano aí que jogou contra o Flamengo. Caralho, ele deu no Cassanão. Agora é pica. Boa chance pra cruzar. Olha o Cassano. Olha o Cassano. Puta que pariu, Cassano. Muito bem agora pra salvar o time. Cambiaço. Levanta no Milito. Porra, a diferença. O jogador fica livre dentro da área. Você pode controlar o jogador dentro da área, cara. Viu o que eu tentei antecipar ali? Snyder. Tentou bater. Ô, Cassano. Cambiaço. Bora, cambiaço, carecão. Ô, Wellington. Ô, Fred. Ô, Fred. Cara, o Fred tinha mó cabelão. Nada a ver. Marcação double. Caralho, o maluco achou espaço no meio. O Wellington nem... Esse Fluminense campeão brasileiro era uma pica. Samuel. Foi pro céu. Ó o Deco. Pô, o Deco era grandão aí, né? Não parecia muito o Deco, não. Cara, espalha. Ó o Zanetti. Contra Carlinhos. Quem era melhor? Carlinhos, óbvio. O Thiago Leif já tava estragando o jogo, né? Fica zoando a porra do jogo. Pô, como é que tu chega pro Carlinhos e fala se o Carlinhos treinou cruzamento? Cara, o maluco cruzava a bola na área e era gol de cabeça do Fred, porra. Porra, essas porra, essas zoações que são fodas. Cruto pra caralho isso. Tentou esticar no Kassanão, não conseguiu. Vamos embora, Coutinho. Isso, dá no Kassanão. Porra, Milito. Que demora foi essa, filho? Pô, o Diego Milito, ele ficou, virou matador depois de velho, né? Qual era o time que ele jogava na Espanha, cara? Esqueci o time que ele jogava na Espanha, que ele virou matador depois de velho. Aí foi pra Inter de Milão velho. Ó o Kassanão. Ai, caralho. Ai, caralho, porra. Tu não quer dar no cambiaço pra ele meter o gol, né, filho? Ó o Jean. Ó o Zanetti, caralho. O Zanetti tá perdendo todas ali. Chega no carrinho de pressão. Pênalti. Falta. Olha o Leandre Eusébio ali. Algum. Acho que o Fluminense tinha a face do Deco, eu sei que tinha. Ó o Zanetti. Ó o Cambiaço. Ó o Cambiaço. Ó o Kassan. Ai, caralho. Tiago Neves. Tiago Neves. Porra. Aí deu a bola de graça. Ganha do Fredon de cabeça. Snyder. Snyder. Diego Milito. Porra, Milito, você tá muito pesado, cara. Uma outra coisa que eu não consigo achar nos Fifas de hoje em dia. Por exemplo, eu boto o Ibrahimovic lá. Caralho, o cara não lembra o Ibrahimovic jogando nem de longe. É tão mal feito que você não sente que você tá jogando com o Ibrahimovic. E eu tava testando pro Evolution, jogando com o Tottenham. Caralho, você sente que você é o Harry Kane, maluco. O furacão de perder gol. Você sente. Olha o câmbio. Ai, caralho, demorou. Você sente, entendeu? No FIFA, nos novos, você não sente mais. Que você é o cara. Não tem diferença nenhuma do boneco se mexendo. Só tem o Robin ali, que é diferente. É aquela porra daquele maluco que corre igual uma bichona da Inglaterra. Nossa, que perigo. E se o juiz resolve apitar? E se o juiz resolve apitar? Milito. Ai, caralho. Passe no pé. Olha o decão. Cambiaço. Bora, cambia. Passa, ô. E olha ele. Olha o Snyder. Toma a bola, Cassano. Bom, tem que treinar muito ainda. O FIFA 13. Galera, espero que vocês tenham gostado. Bom, dá pra ver que muita coisa piorou no FIFA, né, cara? Dá pra ver que muita coisa piorou no FIFA. Olha o Felipe Coutinho. Olha o Snyder. E eu tô jogando com tudo no manual aqui também. Acho que vocês vinham me xingar, falar que eu sou ruim, o caralho. Joga no manual aí. Eu me zoava pra caralho. Quando eu me pegava no manual, eu tomava uma sacolada. No baltão, eu meio descrito no FIFA 13 manual agora que eu vou fazer. Olha o Fredon. Tira daí, caralho. Olha o Eltonen. Tira a zaga. O Flusão aperta a Inter. Ozanete contra a Deco. Caralho, fodeu. Olha o Jean. Pra fora, na trave, meu filho. Vamos lá, dá essa bola lá na frente, goleirão. Câmbio. Câmbio. Olha o Cassano, não. Como é que é o drible, filho? Esse drible era foda. Olha o Cassano. Puta que pariu. Quase que ele passou ali no meio de geral. O Cassano era liso, né? Olha o Fredon. Olha o Fredon. Porra, Fredão. Aí, fica zoando a porra do jogo. Vai tomar no teu cu, seu bosta. Porra, os caras botam o cara pra estragar o jogo. Igual aquele Mauro Bet. Eu esqueci o que eu ia falar e agora eu não vou falar porque eu já lembrei que eu já falei. Ah, vai tomar no cu, porra. A narração do jogo tinha que ser igual do Bomba Pet. Pega os momentos do cara falando e picota. Na narração. Tem que ser assim. Caralho, a Inter não consegue sair. A Inter já bota um esquema mais ofensivo ali. No finalzinho do jogo. Mas não vai dar certo. Vai acabar o tempo. Galera, é nóis. Olha o Elton aí. Olha a última jogada do Fredon. Tira a zaga. Dominou errado. Nossa senhora, aconteceu um bug lindo. Olha o lançamento do Felipe Coutinho. Vai Coutinho. Vai Coutinho. O moleque é liso. Bora Coutinho. Deu no meio. Puta que pariu. O Gudeu no Milito não conseguiu pegar. É isso aí galera. Um grande abraço a todos. E até a próxima. Pô, me agradou muito cara o FIFA 13. O que vocês acharam? Coloca aí nos comentários.